Você pode procurar Quer na terra, céu ou mar Outro alguém que assista Nas tuas horas mais difíceis Que te entenda no silêncio Quando falta a expressão E as lágrimas vêm aos olhos E a dor sobe ao coração Só Jesus A solução pra um pecador Que falta a paz e o amor Até a vida própria me daria Só Jesus Te dá pro lar De eterno gozo Garante a paz e o repouso Amém Jesus é a solução Pra qualquer vida Jesus Que é a solução Pra qualquer vida Sei que alguém já te feriu Quando você procurava Uma palavra que faltava E não pôde encontrar Os teus pais Os teus irmãos Magoaram teu coração E você sentiu ao léu Sem alguém pra te ajudar Só Jesus Só Jesus A solução pra um pecador Que falta a paz e o amor Até a vida própria me daria Só Jesus Te dá pro lar Te dá pro lar De eterno gozo Garante a paz e o repouso além Jesus é a solução Pra qualquer vida Jesus é a solução Pra qualquer vida Pra qualquer vida